Pigeiros, pigeiros, não é para homens ligeiros Lavandeira, não é para brincadeira Olha para este sobreiro aqui, olha para este pinheiro Termina a frase, com chá Leva-se a paga As camisolas do pigeiros, que bonitas Ué, e esse sozinho não aumenta? Esse é um velho duelo Estás pronto? Mas é... Ei pá, o meu sítio pá, aqui é que eu sou feliz Luís Figo, ai não é, vejam Luís Figo, no fim vai estar tudo bem Para ir para o Guindes, não deve haver a dar por dia Para ir para outros, o Poguindes Esta sexta, Cândido On Tour, vai à festa do Inatel